Aí rapaz, eu tô aqui pra fazer umas coisas aqui, esclarecer umas coisas aqui. Rapaz, no Facebook eu não mando solicitação de amizade pra ninguém. Dificilmente eu mando solicitação de amizade. E quando eu mando, eu mando solicitação de amizade pra homem, né? Eu quero divulgar o meu trabalho, esse negócio, vender esses fones, entendeu? Aí às vezes eu mando solicitação de amizade pra um cara, cinco minutos depois que o cara recebe a solicitação de amizade, ele aceita e já manda foto da bunda. Olha, pelo amor de Deus, pare com esse negócio. Eu só tô querendo vender meus fones, divulgar meu trabalho. Eu não pratico esse esporte, pelo amor de Deus. Eu mando solicitação pro cara, cinco minutos depois o cara já tá mandando foto da bunda já no message. Pelo amor de Deus, sai fora. Eu não pratico esse esporte, viu? Tô saindo fora, viu? Eu só quero divulgar os meus fones aí.